Não é muito da sua época, né? Produções de Lazen, de Resendinfo, essa é pra você. Há esperanças, porque vocês estão se conhecendo melhor. Há esperanças de, em até cinco anos, talvez, talvez, no ritmo que estão as coisas, em até cinco anos... Eu pergunto, você já sabe a resposta, né? É. Você colocou cinco anos, ele já quer uma resposta, mas tá. Tá, então vou diminuir. Então vamos lá. Não, vai lá. Não, bota cinco. Não, produção de Lazen. Muitos cinco anos. Há uma esperança que em até seis meses pode rolar algo mais sério? Talvez um namoro? Talvez. A galera dá uma pressão na gente, né? Já é, Carol? Não, todo mundo pergunta o dia. Se o nosso amigo faz isso numa live ao vivo... Numa live ao vivo, você imagina que a gente não recebe... Se o amigo faz isso... Imagina... Cara, deixa eu falar, esses dias a gente encontrou uma inscrita do canal dele, né? Que acompanha a gente e tal. E aí ela... A hora que ela me abraçou, assim, ela falou... Agarra logo o resende, eu não aguento mais isso. Tipo, mano, e todo mundo que me encontra, eu vou... Sei lá, eu vou numa loja do shopping, a mulherada vem e fala... E aí, já agarrou o resende? Vamos, vamos aí e tal. Caraca. Dá um jeito, segura esse homem. Eu falo, gente... Não, mas... A galera, tipo, bota muita pressão, assim... É... Não, mas, cara, a gente tá bem... Tipo... A gente tá indo bem. Fale por você, velho. Não, a gente tá ruim? Tá mal? Você tá mal? Você tá mal? Ah, tá bom. D.L. Não, tipo assim, a gente tá... Evoluindo, cara, na real. Tipo, assim, a gente começou era amigo, cara. Na verdade, sim. A real, quando a gente se conheceu, os dois não moravam. A gente era, tipo, na verdade, não era nem amigo. A gente era, tipo, mais profissional. Exato. Tipo, de trabalho, de trabalho, sabe? A gente tá convivendo pra cada lado. Exato. Depois a gente se tornou amigo, depois a gente ficou bem amigo, e depois, tipo... Amigo pra caralho. Depois a gente ficou, e aí, o processo também de entender a diferença de algumas coisas também é grande, então você vai indo. Só que a diferença é que, é... Acho que nós dois até, cara, tipo assim, a gente não tem pressa pra nada, a gente não tem... Ai, nossa, ó, a gente precisa fazer isso. Exato, cara. Aí pra que pressa, né? Na verdade, o que acontece é mais o pessoal mesmo, que fica... Mas eu também entendo, porque eu acho que é a ansiedade do público, né? Da galera que torce... Ai, que gosta de vocês, do lado. É, eu também não vejo algo como ruim. É, eu acho que é normal. A galera que realmente gosta e torce e quer ver a gente bem, assim, feliz. É, eu acho que isso é, cara, completamente... Já falei isso mil vezes. Acho que é normal isso. A única coisa que eu falo é quando a pessoa, ela ultrapassa alguns limites. Tipo assim, por exemplo, cobrar alguma coisa. Cobrar é diferente. Cobrar, porque aí, pô, quem que... Por que que alguém pode chegar e cobrar você de alguma coisa? Entendeu? É, é... Acho que tem alguns limites. E eu acho que é isso. A pessoa torcer, estar afim ali de, pô... Chipar. Cara, tá lindo. Isso daí é da hora pra caramba. A gente gosta demais disso. É muito bom. É saudável pra todo mundo. Agora, a partir do momento que passa de um ponto, aí já fica ruim. Pra todo mundo. Até pra pessoa. Porque se as coisas não acontecerem como a pessoa está esperando, né? Ela vai se frustrar, ela vai ficar mal e vai ser ruim pra ela. Então, assim, não tem porquê acontecer isso. E assim, é... É importante até falar, porque geralmente são pessoas públicas, né? Que nem você falou, tá se conhecendo. Putz, pode ir pra frente, pode não ir. E assim, a galera tem que entender também que, tipo, a amizade continua. Então, independente do caminho que for, a galera tem que entender e não ficar... Ah, é culpa de um, é culpa de outro. É, mas a gente tá bem de boa. Exato, a gente tá bem de boa. 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 E a gente não é de ficar expondo, assim, ficar falando também, porque... É isso que atiça a galera também, não é? Não, mas é porque eu... É, eu não sei. Tem coisa que é muito forçada na internet hoje, né? Que você vê, tipo, a galera, tipo, querendo, né? Isso aí, vamos falar. Você, tipo, você já convive comigo há muito... Você me conhece há muito tempo, mas você passou a conviver, né? Comigo... Você sabe que a galera, inclusive, fala muito, por exemplo... Ah, o Resende, tipo, pensa nas coisas pra dar visualização e tal. Você sabe que tem muita coisa que eu não posto. Muita coisa que eu não posto. E aquilo ali, por exemplo, poderia me dar... Não, eu sei. Eu não, eu prefiro não postar e tal. Tem muita coisa que você não postou, que se você postasse... Exatamente. Exatamente. Era certo que ia estourar... Exatamente, só que eu... Tem um limite também da coisa. Tem um limite, tem que saber ponderar as coisas, tem que saber ponderar as coisas também. Eu, inclusive, tenho um vídeo, eu sou pelado, que eu gravei e eu tenho esse limite. Eu não postei ainda. Meu? É, eu tenho um vídeo, eu sou nu, né? Você tava acordando um dia e eu... Acabou filmando, né? A gente tava dormindo junto lá, né? Na mesma cama, a gente dormiu. Foi na sua? Na minha. E aí você tava nu e eu acabei filmando todo o seu corpo. Inclusive, né? Um belo corpo. Belas curvas. Belas, você... E você tava ainda com aquela encavada aqui do lado? Caraca, Murilo. Você não tava ainda... Você não tava ainda... Ha, 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 ha.